E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Dark Souls Remastered A gente tá fazendo gameplay completa, usando o guia aí, The Dump Shit Guide Dark Souls Porque eu já não tenho muita experiência em Dark Souls 1 Hoje a gente vai fazer o Undead Burg, só que o Lower Undead Burg, a parte de baixo A gente já abriu a passagem há uns vídeos atrás Vamos lá né, já vamos mostrar aí onde que é entrado Eu acho que eu... com a certeza que a gente já está indo no lado errado Tá, lembrei onde fica Vamos passar aqui, ignora todos esses caras, deixa eles brigar, deixa eles Esse aqui E aqui a gente abriu, isso, a gente... Dragão fez a limpa e a gente ganhou umas almas aí dos bichos Vamos usar aqui o Fire A gente já está muito próximo da entrada Muito bem Esses bichos vão matar tudo porque fica mais fácil a vida Matei um cara acidentalmente, não tem problema Bom, é aqui Lembra? Lembra dessa porta? Tal É o precipício, é a morte A gente desce aqui E pronto, chegamos Se eu não me engano, nós viemos daqui Quando a gente abriu essa porta Agora a gente tem que ir para cá Aqui tem muitos... Um baita de uns ratos E está aqui Essa é a parte de baixo do... Dessa área Esses bichos são um inferno Está trancado... Nossa senhora... Que quantidade de bichos Só tem um jeito Achei que ia tirar onda, que tinha matado tudo Cachão Almas... Pregamos as almas... Humanidade, né? Humanidade gêmea Um negócio assim Olha só Tem um cara aí A gente salvou o menininho aí Ele ficou muito contente com a gente Oh, que beleza, hein Pegamos um monte de itens aí pra mão Pra mago Achei que dava pra abrir outras portas Não custa tentar, né Não é que beleza Até que foi tranquilo Essa porta abriu, não tem nada Aqui tem Oh, meio breaker Espadinha Esquebrada sinistra, hein Uh, triple kill Um cara que não barriu Normalmente dropa item Tô louco, ó, bicho Respeito E aqui, ó Já é chefe É uma área bem curta mesmo É Já tem uma descidinha aqui Será que é um inimigo normal? Eu não tinha reparado até agora Ah, que beleza Toma Quê? Rapaz Parece que a gente foi onado A porta tá trancada Achamos um baita almão Bem bonita Bem bonita ela, hein Ó E a gente achava esquisito aquele cara de outrora Vamos dar uma olhadinha aqui que ela vende A gente vai precisar Nossa, não vou comprar isso não Bom Ela vende flechas e Um dos bagulho aqui que a gente tá lotado disso, viu Eu tenho que matar Era Era melhor nem ter conversado com ela Ah A gente já sabe onde está Vou pra lá Firelink Shrine Eu vou pra lá Salvar e já volto nesse ponto Muito bem A gente sabe que tem um chefe aí E que o bagulho vai ser punk Vamos tentar A gente já vai entrar Se defendendo Tá Beleza Ele não consegue pegar a gente aqui As vezes o foco atrapalha a gente bastante Ó menininho aí Tá aí embaixo A gente não conseguiu nem dar uma boa olhada pra ele, né Vamos pra dar uma olhadinha no rostinho dele Ele não é bonitinho? Ah Ele não é bonitinho? Ah Tem um cachorro aqui Conseguimos fugir Conseguimos fugir Será possível? Essa escadinha aqui é o segredo desse bicho Colocar tem que usar, né Um pouquinho pra trás, vai Vai um pouquinho pra trás Isso aí Isso aí, perfeito Cara, o que tem com esses caras gritando no fundo? Para! Só mais uma pancadinha, hein Ah, meu amigo Sabe, perto que a gente já esbarrou por aí Isso foi Bem tranquilo mesmo, viu Foi Foi bem tranquilo mesmo Bom, agora a gente vai fazer o seguinte Vamos lá no Firelink Shrine Vamos lá Bom, voltamos aí a essa área É O rapaz que a gente salvou agora Está aqui Eu não entendo, eu não entendo Era pra ele ser um vendedor Nossa, está tudo os rapaz pesadão aqui Oh, meu amigo Eu vou... Oh, foi um plenso Hum? Você olha O tempo já não vai, você vai me assustar Ah, eu vou cair Deve ser um vendedor O que acontece se matar todos eles Eu queria que o Dark Souls pudesse dar uns Dar uns arquivos de sal... De... Você salvar, né Você poder salvar Oh, hello Terrível Eu sou De ser cara Beleza, colocamos mais um ponto de inteligência E aí a gente mostra que não é inteligência Portando R novamente Vamos tentar falar com o menino Olá Ok Então você precisa ter no mínimo 10 de inteligência Para conseguir conversar com ele E comprar aí as coisas que ele vende A maior parte dos itens de magia Tem até aí, ó A gente não tem alma para nada, né Ele vende dois anéis aí interessantes Uma arma aí Boa E magias Mas se você estiver fazendo um Brukutu igual a gente Que é só pura força E... Nenhuma... Nenhuma técnica Apenas espadada na cara Então não tem necessidade de encontrar Esse NPC Do contrário É muito bom encontrá-lo Resgatá-lo lá daquela área Mas eu acredito que aquela área é obrigatória E vamos voltar lá Porque a gente precisa Continuar E esta portinha aqui Quando você derrota aquele satanás lá Você abre essa portinha E aí você vai para as profundezas Aí, chegamos às profundezas É É uma área pequena que a gente explorou hoje Né A gente encontrou um chefe Encontramos um NPC aí Alguns itens Um set novo de Mago E abrimos a passagem aí Para as profundezas E a gente vai encerrando o vídeo por aqui O próximo A gente vai explorar essa área toda, né Bom Então fica assim Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha aí No nosso Se dá uma olhadinha aí No nosso canal Ver se tem algo interessante A gente está fazendo Um gameplay completo Dark Souls Remastered Deixa um comentário aí Para a gente Se a gente perdeu alguma coisa Eu acredito que não Acho que a gente explorou Toda essa área Bem direitinha Mas Pode ter acontecido A gente está usando um guia, né E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade Viva a amizade Obrigado.